A falta de Coronavac aconteceu após um atraso na chegada de insumos usados na produção. Hoje, após 11 dias do recebimento, mais 420 mil doses da vacina foram repassadas ao Ministério da Saúde, responsável pela distribuição para os estados. Mas o problema da falta de estoque só deve se normalizar na semana que vem, após um novo repasse.